Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu digo os três cumprimentos, porque a gente não sabe exatamente a que horas nós vamos ser assistidos. Hoje nós temos um convidado super especial, que eu não sabia, eu conhecia só como Dalama, mas parece que chama Marco Antônio Dalama. Dalama, você quer dizer oi para o nosso pessoal? Digo sim, bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo aqui as recomendações da Raquel Moreno. Agradeço aqui a oportunidade de estar aqui na Rádio Madalena. Obrigado, Raquel Moreno. Obrigado, Mauro Lambert. Eu sou o Marco Antônio Dalama, eu sou assessor de meio ambiente da CUT de São Paulo, aqui, falo em nome da minha secretária, Solange Ribeiro, já mando um abraço para ela também. Beleza. Valeu. Além de ser assessor da CUT, você também é do Fama, não é? É, então, enquanto CUT de São Paulo, a gente participa de muitos fóruns, redes e articulações do meio ambiente, que visam o meio ambiente mais correto e tal. E aí a gente participa do Fama, que é o Fórum Alternativo Mundial da Água, a gente está na Coalizão pelo Clima também, estamos no Fórum Popular pela Natureza, na campanha contra os agrotóxicos e pela vida, e na FADES também, na Frente Ampla Democrática Socioambiental. A gente vai se juntando com todo mundo aí, que a questão é essa, a gente precisa fazer articulações amplas aí, porque a questão ambiental está brava. Perfeito. E como é que está a questão ambiental aqui neste país? O que você acha? Como é que está a situação? Rapaz, como uma amiga minha disse esses dias aí, que o mar não está para peixe, o mar está mais para plástico do que para peixe. Então, a coisa está ruim. A gente vê aí o genocídio do povo indígena aí, continua, os absurdos que estão acontecendo com os Yanomamis, tem o problema com os Guaranis Caioás, lá no Mato Grosso também, entre outros vários problemas com diversas etnias indígenas aí, mais o marco temporal aí que vai voltar, logo, logo está voltando para ser votado lá no SPF, continua aí com Brumadinho e Mariana sem punição aos responsáveis, nem aquele derramamento de petróleo que teve lá no Nordeste também, ninguém foi achado, ninguém foi punido, e continua também liberação recorde, uso e liberação recorde de agrotóxicos, um monte de veneno aí proibido na Europa, proibido na China, proibido nos Estados Unidos, o pessoal mandando para cá aí, envenenando todo mundo, índices cada vez maiores aí de devastação na Amazônia, no Cerrado, do Pantanal, e agora na Mata Atlântica também, saiu um estudo aí, que o desmatamento na Amazônia, na Mata Atlântica, cresceu pra caramba também, um pouquinho de Mata Atlântica que resta, o pessoal não dá trégua, entre outros vários problemas, o esvaziamento da política nacional de resíduos sólidos, várias ameaças vindo aí, como aquele novo marco regulatório da mineração, que coloca os interesses da mineração sobre todos os outros interesses, o próprio marco do saneamento, que ele incentiva a privatização dos sistemas de tratamento de água e esgotamento sanitário Brasil afora, a gente sabe que a privatização não é a solução para os nossos problemas, tanto ambientais quanto sociais e econômicos também, e outras questões vindo aí, eles chamam de flexibilização do licenciamento ambiental, que na prática é acabar com o licenciamento ambiental, sucateamento do IBAMA, ICMBio, agora estão querendo até privatizar a praia, a caverna, a coisa está brava, estão vendo projetos aí de privatização de praia, de caverna, incentivo ao garimpo, tem coisa pra caramba, fora o aumento da desigualdade social, o aumento da pobreza, o aumento do desemprego, o aumento da fome, que são questões ambientais também, a gente não pode separar questões sociais e econômicas e políticas das questões ambientais, está tudo interligado, a desigualdade social e a fome é um problema ambiental também, uma coisa que está brava, está super brava, e nós estamos na semana de meio ambiente, que começa hoje, e parece que na Amazônia, no mês de abril, foi a maior área possível deteriorada em termos de incêndio, enfim, deteriorada, que coisa mais chocante, e você falou também da Vale, e do Brumadinho, eu acabei indo pra lá, pra Minas, entrevistar algumas pessoas de cinco municípios, que na verdade foram atingidas pelo rio Paiopeba, que acabou, e meu Deus do céu, que chocante. Uma desgraça, é um crime bárbaro, e a Vale está fazendo propaganda na televisão, dizendo o que está fazendo, está resolvendo tudo, quando na verdade não está resolvendo nada. Tem até propaganda na internet, você entra no UOL, entra nos canais aí de internet, tem propagandas falando que o Rio Doce está uma beleza, que o Rio Doce está uma maravilha, mas a gente sabe que não é bem isso não, os krenak estão lá, sem poder pescar, sem poder plantar as moedas do rio, continua. É o greenwashing, é o greenwashing, a gente fala lavagem verde, os caras colocam um rótulo de sustentabilidade verde, mas é só propaganda. A grande maioria dessas propagandas, dessas peças publicitárias, dessas empresas, é só propaganda, não tem nada de sustentabilidade. É chocante mesmo. Bom, mas no dia 3 de junho está previsto uma manifestação no vão do MASF, em São Paulo. a que horas mesmo que começa? É isso mesmo. É, 18 horas, é sexta-feira agora, já aproveito, já vamos convidando a todos e todas e todos que estiverem aí ouvindo. A concentração é às 18 horas, lá no MASF, na Avenida Paulista. Mas a gente vai ficar em concentração, a gente vai sair de caminhada mais ou menos umas 7, 7 e meia, né? Então, quem estiver saindo do trabalho, aí dá tempo de chegar lá na Paulista e pegar a caminhada. A gente vai fazer a caminhada até a Praça Roosevelt, né? Na sexta-feira, dia 3. Sim. E parece que vocês botaram em votação também qual o slogan que ganharia, né? Qual foi o slogan que ganhou? Ganhou aquele... O slogan que já estava sendo utilizado, né? Pelas outras manifestações lá do... Da Coalizão pelo Clima, do Fridays for Future, né? Que é o pessoal lá da Greta e tal, né? Que é floresta de... Floresta em pé, fascismo no chão, né? É um bom... É um bom... É um bom slogan. A gente gostou de manter. E acho que é legal, né? Manter o mesmo slogan, a continuidade em relação aos outros atos de meio ambiente que tiveram as manifestações a favor, né? Da defesa do meio ambiente que tiveram antes, né? É legal manter, né? É legal manter. É super legal manter. E como também seria super importante manter um curso de educação ambiental em todos os graus de escola, né? Porque é como se a gente pudesse esgotar a natureza porque ela é inesgotável, né? E não faz sentido, né? A gente tem que repor, tem que preservar, tem que conservar, né? Sim, sim, sim. Sim. É, então, a gente discute bastante isso, né? A CUT e o CINDICEP estão fazendo um curso atualmente, né? Um curso online de meio ambiente. O Fórum Popular da Natureza também tem a Escola Popular da Natureza, que vira e mexe, eles lançam vários cursos. Agora vão fazer um curso em conjunto com a campanha nacional contra os agrotóxicos e de defesa da vida, né? Vão fazer um curso em conjunto sobre a questão do agrotóxico aqui no Brasil. Mas a gente precisa de uma iniciativa de educação ambiental nas escolas, né? No ensino fundamental e médio aí. Pesado, né? Pesado. Porque acho que além de... A gente tem que protestar, tem que lutar por ações coletivas, né? A gente precisa tomar parte nisso também, né? A gente precisa saber onde que a gente está, né? Tanto que tem aquele cálculo da pegada ecológica, o cálculo da pegada ecológica, que ele vai somando todas as... Tudo que a gente consome, né? Tudo que a gente retira da natureza, né? Seja na mineração, seja na extração de florestas, na agricultura, e tudo que a gente polui, né? E aí, nesse cálculo, ele diz que a gente, no atual estágio de consumo da humanidade, a gente já gasta recursos naturais equivalentes a 1,6 planetas-terra. Isso quer dizer... A gente já gasta mais do que o planeta é capaz de repor. A gente arranca recursos naturais da natureza, arranca, arranca, né? Árvores, plantas, minérios, água, e a gente depois devolve um monte de lixo, né? Lixo, esgoto, emissões atmosféricas, né? A gente joga fumaça, a gente polui os rios, a gente contamina o solo, e aí a natureza não tem... A gente extrapolou a capacidade de recarga da natureza. A gente tira a coisa mais rápido do que a natureza repõe e a gente suja mais rápido do que a natureza é capaz de regenerar, né? Então, a gente já está gastando 1,6 planetas-terra. É como se a gente estivesse gastando... Gastando a nossa poupança, né? Como se a gente tivesse uma poupancinha ali e tal, sem ganhar nada, e vai gastando, vai gastando a poupança, e chega uma hora que a gente fica sem. E é o que está acontecendo com o planeta, né? É o planeta que a gente está deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, né? A gente está gastando um recurso que é deles, não só deles, mas também da vida como um todo, né? Da biodiversidade, das plantas, dos animais. E é triste, né? Acho que a gente precisa tomar uma atitude, conhecer isso, tomar atitudes individuais, reduzir o consumo, né? Mas a gente também precisa protestar e exigir ações políticas e econômicas, macroeconômicas, mais fortes também, né? Porque às vezes a gente quer consumir menos plástico, mas você vai no supermercado e não tem jeito. Você compra aquele monte de embalagens cheias de plástico, cheias de isopor, e você não tem o que fazer, né? Então, acho que há outras maneiras e a gente precisa se educar, mas a gente também precisa exigir ações políticas e macroeconômicas mais gentis com o meio ambiente, né? Sim. Com a sociedade. Perfeito. E com o meio ambiente e com a sociedade também, né? Quer dizer, você falou, você levantou que a gente, o Brasil voltou ao mapa da fome, né? Sim. É terrível uma situação dessas, né? Onde você tem um número de milionários cada vez mais milionários e o número de pobres cada vez mais pobres, né? Que não conseguem sequer se alimentar, né? Sim. É, saiu... Desculpa, termina ali. Fala, 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 fala. Esse relatório da Oxfam, né? Saiu um tempo atrás aí, alguns meses, né? 1% da humanidade dos superricos tem mais dinheiro do que 99% do restante da população, né? Que somos nós, né? 1% tem mais dinheiro, mais recursos, mais grana do que os 99% do resto da população. E aí tem o outro dado que fala que 8 bilionários, né? Os 8 mais ricos, os 8 superricos, os mais ricos do mundo tem mais dinheiro do que os 50% da população mais pobre. Caramba, 8 caras, né? Você conta, né? 1, 2, 3, até 8, 8 caras tem mais grana do que os 50% mais pobres da população. Dá pra falar em sustentabilidade de um jeito disso daí? Não dá pra falar em sustentabilidade com relação a isso. E esses caras, esses são os caras que mais gastam água, poluem água com as suas empresas, né? Com os seus conglomerados. São os caras que mais emitem gases de efeito estufa. São os caras que arregaçam a natureza com mineração. Esses caras são tudo donos, né? Esses grandes conglomerados, né? Donos de fábricas, de mineradoras, né? Então, são esses caras aí que pegam toda a nossa grana, eles concentram tudo nas mãos dele e não contentes em deixar o povo sem dinheiro, passando fome, desempregado, os caras ainda arregaçam a natureza, né? É difícil, né? O capitalismo aí, o capitalismo nunca vai ser verde, não tem jeito. O capitalismo não vai ser verde. Não existe capitalismo verde. Não vai ter vez mesmo. Não vai ter vez. Agora, me conte, quem é que está organizando esse ato no dia 3 de junho? É, então, o ato, ele é um ato amplo, né? A gente tem diversas organizações aí que estão apoiando e construindo em conjunto, né? Fora o Popular da Natureza, a FADS, o MST, entrou forte também, o próprio MAB, né? O Movimentos Atingidos Pelas Barragens, está bem atuante também na construção do ato. O MAM, né? Que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o Fórum Verde Permanente, o FAMA, Coalizão pelo Clima, Jovens pelo Clima, Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis, também está bem forte, chuta com a gente, a própria CUT, né? O CIMI entrou também, o Conselho Indigenista Missionário, né? Conselho Missionário Indigenista. A campanha contra os agrotóxicos, alguns sindicatos, né? Como o Sindicep, o Sinta Ema, o Sindicato dos Bancários, e alguns mandatos parlamentares estão apoiando a gente também, alguns partidos, né? Então, tem uma... tem uma mobilização bastante ampla, assim, né? Que a gente está ficando feliz, né? Começou com pouca gente, poucas organizações, foi crescendo, foi crescendo, o bolo está crescendo, né? Dá para distribuir bem esse bolo. Sim. E está indo. Então, tem uma mobilização boa aí. Tem bastante organização chamando, dando força. A gente está sentindo que vai ser um ato grande e bonito aí. Está precisando, né? Estamos precisando ir para a rua, né, Raquel? Estamos precisando ir para a rua, né? Estamos precisando. Agora, tem nações indígenas também que estão engrossando essa manifestação, não é? Sim, 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 sim. Tem gente, tem os guaranis que estão com a gente, tem representantes dos povos Funiô, do Guajajara, tem outros também, né? Guajajara e tem Pancará também, os Pancará estão com a gente, né? Entre outros povos aí, né? Vai ter... Se tudo der certo, vamos levar alguns povos indígenas para a avenida aí também, né? Estamos juntos, estamos... E os povos indígenas estão dizendo que, na verdade, as lideranças deles, pelo menos, estão dizendo que, na verdade, o fim do mundo daqui a pouco se aproxima, né? Você acha que dá para a gente adiar esse fim do mundo? Rapaz, é o que a gente deseja, né? Tem uma amiga nossa, Pagu, você conhece, né? Sim, claro. Ela se reuniou, ela brinca, era uma brincadeira séria, né? Da parte da... Mas ela falou, olha, o mundo de vocês agora está acabando, o nosso mundo está acabando há 500 anos, né? Mas a coisa está brava, né? A gente vê isso daí, isso que a gente falou aí, né? De a gente gastar 60% mais do que o planeta é capaz de repor, né? Difícil, a gente está vendo do jeito que estão os investimentos ainda em gás, petróleo, essas coisas, né? Muito maior que os investimentos em energias renováveis, né? A intoxicação da biosfera pela poluição agroquímica, a poluição industrial está grande. Está difícil, mas a gente vai lutar, né? Vamos continuar lutando. A gente tem algumas propostas aqui que a gente está tirando também. A gente está terminando de escrever o manifesto, né? Para o ato do dia 3, né? Depois a gente manda para vocês, se vocês quiserem e puderem publicar, é um prazer para a gente. Então, tem algumas propostas aí para adiar o fim do mundo, né? Como diz o Ailton Krenak, né? Não sei se vocês querem ler agora algumas propostas, deixa para depois. Certo. Eu lembro que faz alguns anos atrás, a gente teve um grande encontro no Rio 92. Você pensa que, de lá para cá, a gente tentou evoluir, a gente conseguiu evoluir de alguma forma, ou a gente só acentuou essa diferença? É. Na Rio 92, eu ainda era bastante jovem, né? Eu fui na Rio Mais 20, mas pelo que o pessoal fala, assim, alguns professores que eu tive, militantes, né? Históricos do movimento ambiental, né? Teve aquele momento, né? De grande entusiasmo de que a coisa ia bem, ia engrenar, mas, infelizmente, parece que não engrenou tanto assim, né? Parece que não engrenou tanto assim, né? Infelizmente, né? A gente está... Outro dia, eu estava vendo aqui, né? Tem um livro do professor, né? Luiz Marques, né? Aí ele vai citando alguns exemplos, aí tem lá o exemplo do pessoal da Shell, né? Que eles iam contratar alguns especialistas em emergências climáticas para a empresa deles, né? Aí o conselho lá deles, o conselho de representantes e acionistas, cortou, falou, não, não traz esses caras não. É por quê, né? Eles falam, nós escolhemos não perder dinheiro de propósito. Aí tem um... É, é um absurdo. Aí tem um outro cara que explica isso daí, que é aquele Milton Friedman, né? Prêmio Nobel da Paz, né? Da Paz. Que paz, o quê? Prêmio Nobel da Economia, né? Neoliberal, na veia, nas últimas lá, do governo Margaret Thatcher, ajudou muito o Pinochet aqui no Chile, né? Na ditadura Pinochet, amado pelo Paulo Guedes, né? Aí esse Milton Friedman, ele fala o seguinte, ele fala... Qualquer decisão de uma empresa, seja ela ambiental, social, uma decisão que vá, né? No sentido de uma... socialmente justa ou ambientalmente correta, mas que signifique perda de recursos, perda de dinheiro para os seus acionistas, é uma decisão antiética, esse cara fala. Olha o que ele está falando. Qualquer decisão ambiental ou social que se transforme em perda de lucro dos seus acionistas é antiética. Então, a gente vê, né? O capitalismo é isso. O objetivo último do capitalismo, né? O objetivo principal é o acúmulo de riquezas, de lucro, né? E a concentração desse lucro, dessa riqueza. A gente está vendo aí. Concentração de renda aumenta cada vez mais e junto com isso também os índices de aumento de emissões de gases de efeito estufa, de poluição industrial, de esgotamento de água potável e disponível, né? Então, infelizmente, a gente não tem muito o que comemorar nessa semana do meio ambiente, não, né? Na verdade, a semana do meio ambiente é uma semana de luta, né? Não de comemoração. Infelizmente, né? E você estava falando também da água, né? E teve recentemente um encontro em Dakar, um encontro internacional em Dakar. E o Brasil parece que está disposto a privatizar a água na contramão de 18 países que acabaram revertendo o processo porque a água vinha de pior qualidade e muito mais cara, né? Que coisa mais terrível é essa? Pois é. Inclusive, teve um ministro que falou que deixaria passar a boiada, né? É o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo, né? A boiada está passando aí, né? Essa questão da água, aí o pessoal do Fama está discutindo muito bem, o Edson, né? O Edson Aparecido, o Edson do Ondas, do Fama, né? Fez uma palestra com o pessoal lá em Dakar, né? Contando desse novo marco regulatório do saneamento, né? Que é um marco regulatório que ele facilita a privatização dos sistemas de água e esgoto, né? No Brasil afora, né? E ele acaba com aquela... Eu esqueci o nome certinho, o conceito certinho, mas ele acaba com aquele lance de investimento cruzado, né? Porque hoje uma empresa que detém uma região, né? Como é que é? Subsídio cruzado. Subsídio cruzado, isso mesmo. Subsídio cruzado. Hoje, depois, se alguém estiver ouvindo, pode me corrigir, né? Porque eu conheço esse assunto mais por cima, assim, não tão profundamente. mas eu vejo que tem aquele... Uma empresa que detém uma determinada região, assim, os serviços de água e esgotamento sanitário de uma região, ele tem que usar uma parte dos lucros, das sobras, né? De recursos que tem em uma cidade que dá lucro para fortalecer o sistema de água e esgotamento de outras cidades que não dão lucro, né? Lucro, entre aspas, que não dão sobras, né? Que não dão superávit no caixa, né? É superávit. E agora, isso acaba, né? Então, quer dizer, ele facilita a privatização porque ele... Ele não dá preferência às empresas públicas, né? A continuidade dos contratos com as empresas públicas, né? Ele fala que tudo tem que ter licitação aberta para as empresas privadas, inclusive empresas estrangeiras. e você não tem mais esse mecanismo, né? De subsídio cruzado, né? Então, o pessoal quer ficar... Muitas vezes, corre atrás só de locais e grandes cidades que podem gerar lucros, né? Para eles, né? Porque água, para eles, é tudo lucro, né? Não é direito humano. Água e esgotamento sanitário não é direito humano, é lucro. Então, eles vão atrás desse lucro e deixam abandonadas as outras cidades que não são economicamente tão atrativas, né? Então, a questão é essa. Quando se trata a água como lucro e não como mercadoria e não como direito humano, a gente vai ver isso. E, conforme a gente estava falando, né? Que o objetivo das empresas, das capitalistas, é sempre o aumento da concentração de riqueza, né? Eles não vão ficar investindo em obras caras, em obras necessárias, né? Para garantir a universalização do direito à água e esgotamento sanitário. Eles vão fazer qualquer coisinha ali e tal para manter o serviço de pé e as taxas, né? A conta de água vai aumentar, com certeza, né? Foi o que aconteceu nesses países que você citou aí, né, Raquel? Inclusive, tem exemplos da Alemanha, da França, Estados Unidos, né? Os caras privatizaram o... Privatizaram os sistemas de água e esgoto deles, a qualidade piorou, a qualidade do serviço piorou e a conta aumentou absurdamente, né? É o que a gente ia ver mais ou menos aqui com a Sabesp, né? A Sabesp não está totalmente privatizada, né? Mas essa holding, né? Que eles fizeram aí, né? Que é uma empresa de capital aberto aí na Bolsa de Nova York, né? Vai mandando dinheiro para os seus acionistas em vez de fazer as obras necessárias aqui para, por exemplo, mais estações de tratamento de esgoto, né? Tem muita perda aqui em São Paulo, né, de água nos encanamentos da cidade, né? Perde-se, eu não lembro o quanto que é, mas é uma porcentagem, é uma porcentagem, assim, razoável, assim, acho que 20% ou mais, eu não lembro direito o número, mas mais ou menos 20% ou mais até do que 20% da água se perde em encanamento velho pela cidade, né? Então, se a gente fizesse uma reforma dos encanamentos pela cidade, dos encanamentos públicos, a gente já recuperaria esses 20% ou mais, aqui eu não lembro o número mesmo, mas era um número grande, era um número expressivo, assim, que valia a pena fazer uma grande obra. Só que isso custa dinheiro, né? Isso, a gente tira dinheiro dos acionistas, né? Daqueles 1% de super ricos lá, né? Exatamente. Não é interessante para eles. tira dinheiro dos acionistas, né? Tanto é que eles preferem, a Sabesp hoje prefere não consertar vazamentos subterrâneos para poder remunerar os seus acionistas, né? E é terrível isso, né? É terrível. Mauro, você não quer entrar daqui a pouquinho? Vai entrando, por favor. E eu queria também que você conversasse sobre essa frente polar que está atingindo o país, né? A gente nunca teve uma frente polar desse jeito, né? Você acha que isso é resultado de um desequilíbrio ambiental também? Seguramente sim, né? Seguramente sim. Eu também não vou falar aqui como especialista nesse assunto, né? Mas o pessoal fala que tem muito a ver com a questão da laninha, né? A laninha que está ficando cada vez mais forte e tal, né? E como é que se diz? E com isso, né? Esses eventos extremos, né? Vão se tornando cada vez mais frequentes e mais extremos ainda, né? Essa frente polar dizem que tem esse efeito aí, né? Inclusive, agora também essas chuvas aí no Recife, esses desequilíbrios ambientais das emergências climáticas aí vão trazendo esses eventos extremos cada vez mais frequentes e cada vez mais fortes, né? Tem lugares que vão aumentar a seca, tem outros lugares que vão aumentar essas chuvas extremas, mexe, né? Todo esse regime de chuva, de temperaturas, mexe com a agricultura, né? É terrível, né? Mexendo com a agricultura, tem locais que produziam, por exemplo, milho muito bem, aí começa a mexer nessa pressão atmosférica, regime de chuvas, de ventos, de temperaturas, aí acaba não tendo mais aquela cultura, aquele tipo de plantação naquele lugar e é algo que pode... Já está gerando, né? Fome, né? Desespero, guerras, etc. E a palavra da moda é commodities, né? Na verdade, é material para exportação que a gente planta e que, meu Deus do céu, quando você falou que nós importamos agrotóxicos que são condenados nos países de origem para a gente utilizar aqui no Brasil, meu Deus, nós estamos envenenando a nossa população, né? E além de envenenar a população, tem inclusive a merenda escolar que antigamente servia para a criançada conhecer os produtos de onde eles vêm, mudar de hábitos alimentares, enriquecê-los, né? Na verdade, eles estão tendo algumas escolas que estão recebendo diretamente, né? e que compram bolacha, que é o que a criançada consome tranquilamente, né? Então, meu Deus do céu, não tem não tem mais essa essa diversificação do repertório, né? no que se come, tá certo? Então, além de... É, a gente vai... Na escola, a gente também não tem uma merenda escolar adequada. É, parece que uma das primeiras ações do governo Temer, né? Depois do golpe de 2016, foi acabar com aquele programa de apoio aos pequenos agricultores, né? Familiares, né? Acabando com diversos projetos, né? De merenda escolar, né? Projetos de merenda escolar orgânica, né? Depois vem, né? A PEC dos gastos, né? Que vai limitando... Gastos não, né? Eles chamam de gastos, nós chamamos de investimento, né? Então, eles vão limitando esses investimentos em, por exemplo, em merenda escolar, né? E vai empobrecendo tudo, né? Vai empobrecendo. Isso é isso. Eles tinham prato, né? De arroz, feijão, carne, verduras, legumes e se transformam em pratinho de bolachinha com leite em pó, né? Envenenando a criançada, trazendo, né? Alimentos de menor valor nutricional, né? E de saúde, né? É um tremendo problema. E tem mais uma questão também nessa questão dos agrotóquicos aí, ô Raquel. que você deve conhecer, né? Que além de tudo, além de a gente ser o Brasil maior consumidor, né? De agrotóxicos no mundo, a gente já falou um monte de agrotóxico proibido no resto do mundo. E esses agrotóxicos têm uma isenção danada de PIS e COFINS, né? O COFINS é o imposto que banca a Seguridade Social, né? Banca a Seguridade, né? Banca a Assistência Social e banca a Saúde Pública, Banco SUS. Então, quer dizer, a gente importa um monte de veneno, a gente envenena a nossa população, envenena nossos trabalhadores e ainda por cima esses venenos não pagam o imposto da Saúde Pública. a gente gera a pressão sobre o Sistema Único de Saúde, sobre o Sistema de Saúde e esses caras que geram uma pressão grande sobre o Sistema de Saúde não pagam impostos da Saúde. É uma desgraça, sabe? Seria cômico se não fosse trágico, né? Porque é uma palhaçada isso, né? É uma grande palhaçada. Mas tá aí, né? É muito louco isso. São coisas absurdas, assim, do arco da véia, como dizem, né? Então, aí, dadas, né? Por isso, vamos às ruas, né? Perfeito. E o que é que se espera em termos da manifestação do dia 3 de junho? Vai ter uma continuidade? Vai ter uma demanda específica? Vai ter... O que é que vai ter? Ó, acho que o maior ganho, um dos grandes ganhos dessa manifestação é a gente retomar as ruas. tá... A gente tá num momento diferente, assim, vamos dizer, né? Um momento meio diferente da nossa história. Tá um pouco difícil de mobilizar o pessoal pras ruas. Acho que depois da pandemia, né? A gente ficou numa dinâmica social diferente, assim, né? Temos chamados diversas manifestações de outros campos, né? Em que o retorno não tem sido tão grande, assim, né? As pessoas estão... Ainda tão receosas de sair às ruas, né? Essa manifestação de sexta-feira, esperamos... E a gente tá tendo alguns indícios bons, né? De que vai ser uma manifestação razoável, assim. Não vou dizer... Não vou chutar que fosse contéu, mas pelo arco de articulação que a gente tá fazendo, assim, e pelas respostas que a gente tá tendo das entidades, das organizações, dos grupos, né? que estão participando, dos coletivos e tal. É uma manifestação interessante, vamos dizer assim, né? E... E... E dessa manifestação também tá saindo uma articulação bem ampla, né? De muitas organizações, grupos, entidades, movimentos, coletivos, pessoas. E a ideia é a gente manter essa articulação, né? A ideia, né? Claro que um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Vamos fazer agora a manifestação na sexta-feira e aí depois a gente conversa pra uma próxima, quem sabe, com outros tipos de articulações, né? O Fórum Popular da Natureza tem essa... Tem essa... Esse objetivo, né? De ser uma grande rede de articulação entre diversos movimentos, pessoas, grupos, redes, que atuam em diversas áreas do meio ambiente, né? Porque o meio ambiente é uma gama muito ampla, né? De assuntos. O que a gente tá falando aqui? A gente tá falando, né? das emergências climáticas é uma questão. A questão da água, né? Do acesso à água potável e disponível é outra questão. A questão dos agrotóxicos é outra. A questão dos parques, por exemplo, aqui em São Paulo estão privatizando os parques estaduais da desconservação. Tem o pessoal do Rio de Nossos Parques que tá lutando contra isso. Essa é outra questão. A questão da poluição industrial é outra. A reforma agrária. a transição justa para os trabalhadores, né? Então, tem vários assuntos, várias questões, várias correntes, várias linhas de ação do meio ambiente que a gente precisa se encontrar em determinados momentos. Claro, cada um com a sua bandeira, cada um com a sua pauta específica, mas a gente se conectando para fazer uma luta maior. Acho que essa luta maior apoia as partes, essas diversas lutas específicas do meio ambiente e essas diversas lutas específicas do meio ambiente apoia uma luta maior, né? Uma luta mais interconectada, né? E a gente tem uma pauta aqui também. A gente tem uma pauta. Posso ler a pauta aqui? Por favor. Então, vamos lá. Tá saindo o manifesto que a gente tá fechando. Então, tá aqui. Lutamos por um novo modelo de desenvolvimento de baixo impacto que preserve a biodiversidade, que mantenham as florestas de pé, que mantém as florestas de pé e que acabe com a poluição industrial, mas também um modelo de desenvolvimento que ataque as desigualdades sociais. Lutamos por uma transição ecológica justa, baseada em trachações financeiras e investimentos estatais e multilaterais para a requalificação dos trabalhadores e trabalhadoras, para o desenvolvimento de novos processos de produção, ambientalmente mais corretos, para a transferência de tecnologias mais limpas aos países em desenvolvimento, para a criação de fundos de proteção social para uma vida decente em todas as áreas. Lutamos pelo uso sustentável das florestas por seus habitantes originários e tradicionais. Lutamos por um modelo agrário baseado na reforma agrária, na agroecologia, na produção familiar, na policultura que gere bem-estar, oportunidades, comida saudável e preservação da diversidade cultural e ambiental que a gente estava falando agora. Lutamos por investimento na recuperação de comunidades atingidas por impactos e crimes socioambientais e no apoio às regiões e aos povos ameaçados por novos crimes e novos impactos socioambientais. Buscamos o controle dos fundos públicos na direção de um projeto democrático, popular e ambientalmente correto. Fez um apanhadão de tudo. É por isso que lutamos. A gente está fechando ainda, pode ser que apareçam mais algumas questões aqui ainda, mas em síntese é isso. Opa, opa, já vou colocar isso aqui agora. Educação ambiental. Está vendo? O papo produtivo. Legal. Educação ambiental. As escolas, todas as escolas em qualquer grau e nível que a gente coloque, desde que a criançada consiga entender. Bom, já coloquei aqui já. Oba! Maravilha. Legal. E, Mauro, você está nos ouvindo ainda ou não? Mauro? Mauro deve estar ocupado com outra coisa. Bom, a gente está quase chegando no fim do nosso programa. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Adalama? Que a gente não tenha voltado ainda? Sim, sim, acho que na perspectiva do ato, vamos fortalecer o seu ato. Conforme a gente conversou aqui, tem várias questões ambientais diferentes aí. Então, eu acho que a gente queria reforçar o convite para todo mundo que luta por um... Contra a destruição planetária, que luta por construção de alternativas econômicas, sociais e culturais e ambientais ao capitalismo que venham para as ruas, que venham lá para o ato no dia 3 de junho, agora sexta-feira, 18 horas concentração, 19 horas, 19 e meia a caminhada. E tragam seus cartazes, suas pautas, suas bandeiras, suas faixas. Como a gente falou, é uma manifestação ampla, que cabe muita coisa, desde que seja, que aponte para um meio ambiente mais saudável, uma sociedade mais justa. Não vai chegar lá defendendo agrotóxico, não vai dar certo, não. Mas, enfim, os que defendem um mundo socialmente mais justo, economicamente viável, culturalmente aceitável, ambientalmente correto, são bem-vindos, tragam suas pautas diferentes que sejam aí. Acho que é isso, essa diversidade, a unidade diversidade aí que a gente está tentando criar, né? Então, reforço, todos e todas muito bem-vindos aí para o dia 3 de junho, sexta-feira agora. Acho que é isso. Então, e depois de 3 de junho, vocês vêm contar para a gente aqui na Rádio Madalena o que foi que aconteceu e como é que foi, né? Como é que foi o ato. Então, vocês já estão convidados, tá? Maravilha, maravilha. Ok. E, bom, então, educação ambiental, etc, 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 agrotóxicos e tudo mais. Eu acho que nós vamos ter que ficar por aqui e o Observatório da Mulher volta na semana que vem. A gente espera que daqui a proximamente vocês voltem também para nos contar como é que foi esse ato do dia 3 de junho onde está todo mundo convidado, todo mundo tem que comparecer porque, afinal de contas, o planeta é um só e a gente precisa preservá-lo. Certo? Ok. você quer se despedir? Agradeço, agradeço o espaço, agradeço, obrigado, Raquel Moreno, obrigado, Mauro Lamberti, e com certeza a gente volta para falar do ato. e espero que um dia a gente possa voltar aqui para falar para conseguir falar das realizações positivas. O Brasil está fazendo reforma agrária, acabamos com os agrotóxicos, acabamos com o desmatamento na Amazônia e está legal para caramba. Os povos indígenas estão sendo respeitados, os trabalhadores também, estamos desenvolvendo novos modos de produção com menor impacto ambiental e ia ser legal a gente bater um papo falando de transformações positivas que estejamos fazendo. Que saque, que saque, oxalá, oxalá um dia. Oxalá. Lutaremos. É isso aí. Lutaremos. Bom, o Observatório da Mulher volta na semana que vem. Tá? Tchau. Obrigadão. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Super.